Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. 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 É, e mais uma coisa que eu vou falar Isso aqui não é Muitos vão entender como Ah, choro e tal Não, eu vou apenas falar uma coisa Hoje eu entendo o Siriusan de não gravar com escrito O Siriusan Ele falou que não grava com escrito Porque escrito é muito ingrato Então o que acontece Eu achava, não, eu tenho que dar oportunidade Para os escritos, eu tenho que jogar com os escritos Infelizmente não, não dá para jogar com escrito Não dá para gravar com escrito Alguns sim, alguns sim Porque o Fernando era escrito O Fernando, o Nuno Ele é escrito O Fernando é escrito O Nuno também é escrito O pessoal da tribo agora é escrito Só que para achar esse pessoal É tipo assim Eu tenho 15 mil inscritos Eu achei o que? 5, 6 pessoas Entendeu? Aí você fala, mas o Metal e os outros pessoal Do 254 e tal Também foram pessoas que eu achei de 15 mil Foram eles que eu achei Só que cada um foi viver sua vida Um, a Carol foi namorar, né? Arruma as namoradinhas Isso aí, paquera e tal, né? O Douglas, ele foi dar atenção mais para a família Para o trabalho Para a carreira dele E dentre outros foram saindo O Ninho também começou a namorar Parabéns, Ninho Quando você for casar, chama eu, seu viado Tá bom? Então... É... Não, eu não posso, né? O meu é só Coca-Cola Edição Olimpíadas Coca-Cola, edição Olimpíadas Então... A gente está aí, galera Estamos esperando com que as coisas aconteçam Mas eu vou ficar parado aqui até tomar Porque esse aqui vale a pena, galera Então a gente está tomando Um piteiro, né? E algumas pessoas me mandam mensagens elogiando Outras fingando Outras falando que eu sou um lixo, né? É... Então, muito obrigado pelos elogios aí Pelas palavras aí boas, né? E as palavras ruins também Muito obrigado O importante não é o seu dislike Mas sim a sua visualização Então se vocês quiserem criar um milhão de contas E meter um milhão de dislike Pode meter lá Que eu não ligo não, cara Gerando um milhão de visualização Pra mim... Pra mim já está de bom tamanho Pra mim não vai... Eu não vou ficar bravo não, viu, Fernando? Chegar num vídeo lá Ter um milhão de views Imagine Chegar lá, cara Ter um milhão de views Fernando morreu Olha lá Deu o óbito nele Não morri não Olha lá A time mandando... Mandando propagandas agora Cobrança, filho Cobrança, filho É... Paga nós Paga nós, filho da mãe Paga nós Vai chamar ele no meio do vídeo aqui? Pode? Pode chamar Chama ele aí O catarinense aqui, ó Que não gosta que chame de gaúcha Mas ele é gaúcha, né? Ele não gosta Não é Vou convidar ele pro bate-papo aqui Ah, não é o Eric não, né? Não, não Não é o Eric não É o Eric É o Eric O Eric já... Ah, tá Não, o Eric é gente boa O problema foi a parteira que não matou no Ninho Galera, o Eric também tá na... Ele tá na tribo nessa daqui, né? Ou ele tá no outro server Não, ele tá nessa daqui Ele tá nessa daqui também, galera Então é uma das pessoas aí Acabou de logar Aí, ó Pra mim não aparece o... Quando loga Ah, você desligou Você desligou, ah Eu desliguei Desliguei a opção Porque eu falei Ah, não Fica aparecendo o nome de quem loga De quem não loga e tal Deixar assim, né? Então, galera É o seguinte Vamos esperar Tamar esse piteiro aqui Enquanto isso A gente vai fazer de tudo aqui Pras coisas acontecerem, tá? E eu vou... Trabalhar hoje, né? Vida Vida de... Como é que você fala aí? Peão É peão É peão Porteiro Não, não é não Não é assim, não Aí, ó Entrou o gaúcho, né? É você que fala assim? Por favor, metrô Só não me chama de gaúcho, velho Não, é o Fernando que falou Não, galera Mas é o seguinte A gente brinca tudo Mas, ó O Eric também é um dos membros mais importantes da tribo Que ajuda demais, tá? Então, isso que eu tava falando no vídeo Pessoas que ajudam o metralha Algumas pessoas vão colocar no comentário E eu vou tirar um print E vou mandar pro pessoal Pra ver quantas pessoas gostam de mim E quantas não gostam Porque vai ter mimimi Vai ter neguinho falando Ah, metrô, tá chorando Não, cara Eu só tô falando Que é o seguinte Que cada um Tem a sua forma de pensar Cada um tem a sua forma de agir Eu, particularmente, achei uns caras bão aqui Queria conhecer todos pessoalmente Fazer um churrasco Por tudo por conta do Fernando, né? Opa, opa Opa, oi que a máquina vai Gaia, viu? Aí sim Aí eu deixo Agora ele não fica bravo não Quer ver, metralha? Agora eu deixo o catarinense cuidar do churrasco Que ele é bom com churrasco E aí, ó Bate Olha lá, viu? Aí churrasco é bom Agora é nosso tarde gaúcho, né? Tá vendo? É, mas churrasco é bom, velho Os caras fazem um churrasquinho ajeitado, mano Ainda mais quando os outros pagam ainda É, quando é pago pelos amigos O gaúcho tem de duas coisas só Olha lá Lá vem merda Olha lá Brincadeira, brincadeira Mas tamo aí, galera O cara baixou a água também Tá dando sede Você tá tendo sede também? Tô Tô tendo sede Ele baixou o nível da água Ele deu umas mudanças Que o Dr. Frankstein aqui Que nem a gente chama de doutor aqui Acho que por isso que demorou É, o doutor Ele... Ah, que nem sede O que mais? O Thaming também ele diminuiu Deixa eu... A fome A fome A fome não tá caindo tanto A minha não Eu acho que é raro Acontecer de cair E galera, e fora que também O servidor Se ficasse on 24 horas Sem lag Sem cair Seria o melhor servidor Pra tá jogando Com certeza Mas... Tamo aí Deixa eu ver aqui, cara Vai demorar Não, vamos esperar até sexta-feira Vamos ver se vai melhorar isso O Eric não dá parte dessas novidades Quando eu contei pra ele O que que tem? Das atualizações Provavelmente vai ter o wipe Com atualização que vai vir Eu não cheguei a contar isso, Paul Provavelmente sexta-feira Vem atualização Dá pra sair até sexta-feira Se não melhorar o lag Eles vão dar o wipe no servidor E Frankstein já falou também Isso aí Deixou escrito até no chat E provavelmente Se não melhorar Vai começar do zero Tirar algumas bases Que foram abandonadas E como aqui não tem Aquele negócio de demolir livre Se você passar de um tempo Da demolição Ele não deixou isso habilitado Ele vai ter que dar o wipe no server Vocês tão pegando Vocês tão formando alguma coisa Ou tão parado? Tão parado aqui Tô mandando um piteria Ah, tranquilo Cê tá onde? Cê já nasceu Na base, né? Vem da base Sim, tá precisando Formar alguma coisa? É De princípio Continuar formando metal Beleza Vou levar mais bichos Pra gente poder Cargar mais piras Só vou fazer uma picareta aqui Eu já vou Deixa eu ver aqui Já vou formar Beleza Oh A galera Eu tô devendo uma porrada mesmo Que a gente tá uma vida louca hoje A galera que tá junto com a gente Assistindo os vídeos Galera Não se esqueçam de compartilhar Aí nas redes sociais Nas páginas do Facebook Aí que vocês têm E também tem a página nossa Aí no Facebook E galera Acima de 100 likes Esse vídeo aqui Ajudaria bastante Logicamente que 4 likes é garantido 4 deslikes é garantido Isso aí Quando não sai 4 deslikes Eu fico triste Eu fico assim Chateado Porque eu acho Eu fico com saudade Dos meus haters Eu tenho a impressão Que eles morreram Né? Seria um tempo Pra humanidade Mas Mas não Eu sinto falta O SpeedVM é um hater Que jamais vai morrer Que ele ama muita gente É Ele fez uma coisa Tão gloriosa Eu não vou mostrar em vídeo Porque É o seguinte Isso aí Não, não Depois eu vou comentar Com o Eric em off Eu vou comentar Com o Eric E vamos ver Eu acho assim Que ele foi bem esperto Meu Deus do céu Não sei como a gente vai sair dessa Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acerto Ele destruiu um portão E encheu de giga Aqui dentro Acertei? Não, se ele encheu Esse de giga Não, a gente vai falar em off Nunca aguenta não Nunca aguenta não Que a gente aí é off Isso aí é só nosso Só nós a tribo Que vai ficar sabendo Só nós Só nós E é o seguinte Só pelo ter falado Eu tô andando na base Procurando alguma coisa Pra ver se eu acho Não, mas aí a hora A hora que a gente parar De gravar aqui Eu vou falar pra você Você vai dar risada Depois você vai concordar Com a gente Mas tudo bem Vamos mostrar Galera Aqui Aqui foi o primeiro lugar Da base Que a gente fez Onde tivemos Aquele problema Com Como que eu chamo? Escrito? É, o Speed Speed O Speed Não, não A tag dele é Amir Amir Porque se eu não Babasse a noite Não tava bom Aí depois Eu fui Comecei a correr Atrás das coisas Aí quando eu vi Eu comecei a trabalhar Deram banho em mim Cortou o cabelo Hoje eu sou universal Mas galera Mas é o seguinte galera A gente vai fazer de tudo Aí pra ficar Um momento Descontraído A gente não tá Assim jogando Por esporte Pra vencer A gente tá jogando E um server desse aqui Se o cara põe a base inteira No chão Eu não vou chorar Porque, mano A gente constrói uma base Volta e volta mais forte Aquela base mesmo ali A gente construiu num dia Lembra? Eu tava de folga ainda Foi eu, o Eric Os portugueses Você tava trabalhando ainda, né? Eu tava trabalhando Cheguei e a base já tava em pé Só falaram pra mim Olha a base como é que já tá É então É rápido pra construir Então quer dizer Destruir uma A gente faz outra E assim a gente vai É então Mas assim Não precisa nem falar Não, isso daí Isso daí é uma Uma estratégia, filho Oxê Isso aí é uma coisa boa, mano Não, calma, calma Depois Depois, não pode falar não Senão depois vai dar errado Relaxa Vai dar errado Então galera, é o seguinte Estamos aqui com 16 minutos Logicamente que foram 16 minutos aqui Conversando, explicando As coisas e tal E o piteiro não levantou Mas já vai levantar É, tirando o saco E eu vou esperar ele levantar, cara Vou esperar ele levantar Vou esperar ele levantar Então, aqui Né? Estou chegando Com as últimas prime dele Tá, tá O bicho só come Carne nobre, filho Cê é louco, tio É Eu acho que ele também Ele baixou Ele baixou também A eficiência de tummy, velho Ele deve ter jogado no chão Porque olha a porcentagem Que tá o tummy desse aí Deve estar com 19% 19.4 Deve ter Ele jogou isso no chão Pro piteiro não ficar muito alto O level também É, mas isso daí Ele sabe que depois A gente upa rapidão, né? Mata uns bichos fortes Aí já era Então É, em certo termos Um piteiro aqui Vamos dizer assim Level Sem ser tamano Cê já consegue upar bastante Porque esse aqui Olha a conta que ele tem de vida E olha o dano dele É, o dano dele já tá com 205 Não, esse aqui Esse aqui tá upado Ah, peraí 227 Dá uma olhada 227 a vida dele Ah, a vida dele já tá no talo Já o dano dele também Dano de combate, entendeu? E foi tudo o level 130 Aí, tá morto Vai deixar seguir? Criança Vamos Põe pra seguir você Põe pra seguir você Ele tem que seguir o macho alfa, né? Verdade Ele tem que seguir um viado Porque às vezes vai querer Né? Galera, mas é o seguinte Eu vou tá finalizando o vídeo Né? Eu vou tá finalizando o vídeo Já tamamos o bicho Então, galera A gente vai tentar fazer Com que as coisas É, depois a gente vai encher A base de piteiro De águia De... De tudo, cara Eu vou upar bastante O peso de um piteiro Pra gente pegar depois Metal Porque a gente vai precisar De metal, né? Isso, farm Isso, farm Farm Então E eu vou... Só que eu quero Um giga Pra deixar uma mordidinha Bem gostosa Na bunda do speed Depois Dá lá Ele ainda tá com raiva Não tem raiva não, cara Eu agradeço ele Pelo... Eu também Pela audiência Que ele está dando No canal aí Que graças a ele aí As visualizações estão subindo Ele que tá dando O motivo de farmar Tanta bala É, então A gente farma Muita bala, cara Eu não sei por que A gente tá farmando Bala, RPG e tal Aquelas RPG Aqueles 30 tiros Vocês gastaram tudo Na base dele? Foi Ah, então A gente não queria gastar A gente queria deixar Tudo de boa Mas ele fez gastar Então É por isso Que a gente tá gostando É, a gente... Ele falou assim Fernando, você tá online? Eu falei pra ele Tô... Ah, eu tô indo aí Eu falei, não, relaxa Tô na frente da sua base Aí já começou o tiro Quando ele percebeu Eu já tinha ido Tudo pra casa do cacete Então Só que é o seguinte, galera Então O que que eu vou falar agora? Já que vocês falam Que eu sou o cara Que só dá ordem Então, ó Eu tô saindo agora Vocês farm tudo Bala, munição E farm... E doma águia Beleza? Que eu vou... Sim, senhorita Hã? Ah, sim, senhor Sim, senhorita Mas você sabe por que Eu tô mandando, né? Porque eu não tenho mais opção Eu vou ter que trabalhar Porque senão eu ia ficar o dia inteiro jogando hoje Mas tem que trabalhar Só pra jogar Só pra dar uma olhada E logo tem que voltar Pra aquele inferno de trabalho Só Graças a Deus Graças a Deus Você veio ver, né? Aham 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 Então tamo aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscrever no canal do Team Metro Se é novo inscrito Seja bem-vindo Se não é novo inscrito E já assiste há tanto tempo Aquele likezinho, né? Pra ajudar Bastante E muito Vamos ajudar aí Essa coisa gostosa de vídeo A chegar sem likes Será que a gente chega, galera? Então tamo junto Valeu, Metal Gear Gamer Com mais um vídeo pra vocês E o Fernando O Eric se despede aí Manda um beijo bem Parrudo E o próximo aí Vamos ver se a gente tem uns videozinhos aí De uma guerra de verdade mesmo Porque o menininho lá correu Guerra não, né? O guerra é muito fraco Tem que ser um massacre Eita Aí sim Uma disputinha Uma disputinha Eu nessa Que nem Não, eu quero ser pior que o tio Hitler Matar Você dói sem piedade Aí sim